Dancer, vai chegando lá por fora, Exibizioni. Exibizioni, heroína Júlia, no primeiro box, Sweet Generation. Aproximação para a Deep Moment. Estúdio da Utex, do amigo Ica, com a sua Deep Moment colocada. Vamos à partida. Tudo pronto, todas colocadas. Atenção, foi dada a partida para o primeiro par e no Hipódromo da Gávea. Partida excelente, Doville Station tomou a ponta, mas não fugiu lá por fora. Eu amo tudo isso, botou do lado e avança por fora. Exibizioni aos saltos, corre em terceiro, Sweet Generation em quarto, Deep Moment descabeceando em quinto. Ibiza dança, corre em sexto, na sétima colocação, heroína Júlia. Cruzar a seta dos 1.300 metros finais. Eu amo tudo isso por fora. Por dentro, Doville Station emparelhada. Deep Moment sempre aos saltos, corre em terceiro. Em quarto, Sweet Generation em quinto, Exibizioni. Em sexto, Ibiza dança, em sétima, heroína Júlia. Vamos cruzando a seta dos 800 metros. Do vencedor, Doville Station tem pequena vantagem. Eu amo tudo isso. Corre em segunda, Exibizioni lá por fora. Em terceiro, em quarto, Sweet Generation em quinto, Ibiza dança, próximo em sexto, heroína Júlia. Coladinho a ser quintena, corre em sétimo. Já vamos sobre a semana da curva de chegada. Eu amo tudo isso por fora. Por dentro, Doville Station. Eu amo tudo isso abrindo um pouco. Contorna a curva de chegada e entram pela reda final. Eu amo tudo isso. Entrou dominando. Vai sacando o cabeça e pescoço de vantagem. Lá por dentro, Doville Station corre em segundo. E volta a lutar pela primeira colocação. Com o Ibiza Dancer. Cá por fora avançando. Pisar os 300 do vencedor na ponta, Doville Station. Vai sacando um corpo inteiro. Eu amo tudo isso em segundo. E cá por fora, heroína Júlia. Inicia a bola atropelada juntamente com o Ibiza Dancer. Cruzar a seta dos 200 do vencedor. Doville Station, a ponteira. Heroína Júlia vem com apetite aqui por fora. Tomou a terceira. Avança com Deep Moment. Na ponta, Doville Station. Um corpo inteiro. Deep Moment lá por dentro. Passou para o segundo. Doville Station. Deep Moment. Doville Station. Firme. Cruzou a faixa final. Primeiro para Doville Station. Segundo para Deep Moment. Depois heroína Júlia. Até Sweet Generation. O resultado do primeiro páreo. Que acaba de ser disputado no I. Pódromo da Gabra.